wear, seus mané esse é um truque de mágica senhora agora dó seu picapó Ela sarrou no meu cajado e sentiu a energia Entrou em descontrole, a bunda dessa novinha Bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão Vai mexer na bunda, o mago do Mandelão 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 Abra cadabra, se salabir, plim plim sem ter essa magia Subido de mim, eu te mostrei o poder da barra Subido de mim, eu te mostrei o poder da barra Subido de mim, eu te mostrei o poder da barra Subido de mim, eu te mostrei o poder da barra Que tô de mim e eu te mostrei o poder que aparelho Seus mole, agora vocês se fuderam Em TKL também será em Fael Abracadão Abracadão